Dois dias para o GP, o que está passando na minha cabeça agora? O que está passando na minha cabeça agora, eu sou uma pessoa muito grata por estar no GP, e dependendo do resultado, já sou um campeão. O que está passando na minha cabeça agora, eu sou um campeão. O que está passando na minha cabeça agora? Aqui na minha cabeça, a Junkieá está com o primeiro jogador. A impressão de Junkieá é o primeiro jogador da semifinal. A impressão que eu tenho a Junkieá é um bom wrestling, tem um bom condicionamento físico nos braços dele. É isso, o Westley com vontade de lutar e ser campeão. Não tenho muita pressão sobre ele. Ele é bom, ele é bom. Ele também é campeão. Ele é campeão. Ele é campeão. Ele é campeão. Ele é campeão. E para enfrentar você, enfrentando o Warren, quais seriam os pontos que você precisa ficar alerta ou que precisa estar mais cuidado? Precisa estar alerta para tudo. Estar pronto para qualquer surpresa, para qualquer coisa. Treinar tudo. Mente, corpo e muito condicionamento. Treinar muita mente e ficar pronto, não ter surpresa. Ficar pronto para tudo. Treinar tudo. Mas, porém, o Supremo é que se pode ser capazes de atingir. O que é que se pode ser capazes de atingir. Por isso, o que é que se pode ser capazes de atingir. E para você, pessoalmente, o que é mais importante para o lutador ser o campeão do GP? O que ele precisa? O que ele precisa para ser campeão? Na sua opinião. Eu não sei. Sério, eu acho que Deus tem um plano na vida de qualquer pessoa. A verdade é essa. Já tem um campeão lá. Só quem sabe é Deus. Não importa o que você faça, já tem um campeão. Quem vai saber é Deus. Já tem um campeão. Ninguém sabe quem vai ser, mas Deus sabe. Só treinar e fazer a minha parte. Eu não sei. O que ele está bonito? O que ele está linda? Eu sou o que ele está. Eu já sei. Ele está lá, essa já tem um campeão. E ele está lá, eu tenho um campeão. Ele está lá. Ele está lá, ele está lá, eu tenho um campeão ou não. Se tarda o bom. E ele está lá, eu tenho um campeão. Tanto. Você pode falar em toda vez? Eu estou lá... Se não há mais perguntas